Flamengo, olha só, vai ter briga por aqui Opa, vai tentar roubar o Frost Strike Obrigado aí pra fora Doboo O Trigo lá de longe Sai o Frost Strike O Kiara agora tá tentando sair da jogada também Mas vai sendo focado, ele vai acabar ficando de oferenda Mas o Trigo chegou Como um grande herói Pra Rinsk agora Obrigado